Primeiro Zonda VIP Fashion de Apulharé, com a realização do meu amigo G-Bag do Regime. Direto aqui da Zonda VIP Fashion, ao lado dele, por onde passa, arrasta multidões, Walter Gomes, daqui a pouco a terceira atração da noite. Expectativa e emoção para daqui a pouco no palco. A casa está lotada, Walter. Primeiramente eu quero dizer que vocês, próxima semana eu já vou convidar vocês para tomar um cafezinho lá em casa. A gente está se vendo direto, né? Mas voltando aqui, terceira atração e a expectativa são as melhores. Faz tempo que a gente não vinha aqui à cidade de Apulharés e como você pode ver aí, casa lotada. E quando a gente sobe, que vê a casa lotada, rapaz, aí o show fica muito mais melhor. Como é que está o repertório aí para a galera? O repertório está muito atualizado, inclusive, deixa eu aproveitar, Carlos, para avisar que hoje, sábado, a gente lançou o nosso mais novo CD, é Meta Verso Walter Gomes. Você que ainda não baixou, vai lá no site de sua música.com, coloca Meta Verso Walter Gomes e fica por dentro do repertório mais atualizado do momento e essa galera vai curtir hoje. Pronto, Walter Gomes daqui a pouco no palco aqui da Zona VIP Férsia. Vem com a gente. Vem com a gente. Calixto! Calixto! Sábado, meu direito! Isso é o campeão! Música 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 Música